Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, é conhecida pela pobreza e pelos altos índices de violência urbana. O município sofre ainda com o estigma de cidade-presídio e passa ao largo das políticas públicas metropolitana. Mas a pandemia da Covid-19 fez brotar iniciativas das próprias comunidades locais para suprir as várias necessidades da população. Uma outra face de Ribeirão saiu das sombras e a cidade foi invadida por uma onda de solidariedade e responsabilidade social. A chama insiste no fogão de Dona Eva. Ela não sabe até quando o botijão vai durar. O gás que alimenta o fogo e leva comida quente à família dela foi doado há dois meses. Ajudou, ajuda bastante. É apertado porque as coisas estão caras, né? Aí não dá para a gente comprar quase nada também. Aí tem que pagar as contas, boleto, ponto de luz. O endereço de Dona Eva não aparece nos mapas de GPS. Ela mora no Residencial Oterosa. O conjunto habitacional fica na Regional Veneza, em Ribeirão das Neves. O loteamento só é lembrado quando aparece em páginas policiais por problemas de violência. A mídia, aliás, dedica especial atenção à cidade, da região metropolitana de Belo Horizonte, que abriga cinco presídios e sofre com gestões públicas municipais mal-sucedidas. As manchetes reproduzem o estigma de terra sem lei. Em 2013, Ribeirão teve esse rótulo gravado no Diário Oficial do Estado. Um erro que traduz o preconceito que envolve a cidade. O mal-estar da publicação foi contornado com notas oficiais. É como se Neves tivesse uma natureza negativa. Esse é que é o grande perigo dos preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas. É que ele naturaliza e generaliza. É uma coisa que prega na imagem das pessoas e das cidades. Muitas vezes não tem correspondência à realidade. Às vezes tem um pouco. É verdade que tem presídio em Neves? É. Mas isso quer dizer que Neves é mais violenta do que cidades que não têm presídio? Não é verdade. O aumento dos casos de Covid-19 e de mortes causadas pela doença levou o Ribeirão das Neves de volta às manchetes. Mas decidimos mudar o olhar sobre a crise e valorizar o esforço coletivo dedicado especialmente àqueles que mais sofrem com a pandemia. Desde março, jovens lideranças que lutam pela mesma causa estão articulados em defesa da vida em Ribeirão das Neves. Juntos, eles subvertem uma lógica de mercado e com uma economia solidária sem amarras e assistencialismo fazem a diferença em territórios como esse aqui na cidade. Ribeirão, em defesa da vida, Neves, sem corona, nasceu da união de quatro coletivos e expõe o que a violência e a pobreza não deixam enxergar. Por trás das mazelas do lugar, existe gente solidária e criativa. Logo no início da pandemia, os grupos abriram uma chamada pública de ações emergenciais para entrega de cestas básicas e gás, como o da Dona Eva. Em apenas três dias, o edital recebeu 86 inscrições. Onze territórios foram escolhidos. O critério de seleção foi a capacidade de mobilização da comunidade. Grupos liderados em maioria absoluta por mulheres. Historicamente, essa tarefa de garantir a vida, da vida acontecer, é uma tarefa que foi ficando na mão das mulheres. E as mulheres têm muita sagacidade, traçam estratégias, desenvolvem. Como os coletivos estão traçando essas estratégias, são coletivos de mulheres, majoritariamente. Nos territórios, as mulheres também traçam estratégias, desembolam isso no jeito mais qualificado possível, né? Lidando com a precariedade, toda a precariedade que o Estado deixa nas costas aí das mulheres. Então, acho que é isso, é uma responsabilidade com a vida, né? No residencial, fora do mapa, a articulação partiu da Isabela. A diarista, sem serviço, por causa da pandemia, listou neste caderno as famílias que precisavam de socorro urgente. Eu peguei um caderninho e saí, fudei porta em porta, perguntando a elas se elas estavam precisando. Aí eu vi que estava precisando e passei para as meninas. E elas? Vieram nos ajudar. E a ajuda veio em uma boa hora. Heloísa também está sem trabalho. Mãe de sete. Representa bem o perfil das acolhidas pelo projeto. Tem muita gente com um coração bom. Mesmo distante, mas está pensando no próximo, lá na frente. Nossa, o que eu posso fazer para me ajudar uma pessoa lá na frente? Então, é assim. Tem muita gente que vem e ajuda. Graças a Deus, hein? Os coletivos reuniram reservas para atender a primeira leva mapeada pelas lideranças comunitárias. Na primeira ação, distribuíram cestas básicas e outros cuidados a 135 famílias de Ribeirão das Neves. Para ajudar mais gente, tocam pelas redes sociais uma campanha de financiamento coletivo. A primeira meta é alcançar R$ 34 mil. Elisa é arquiteta e doou recursos para o projeto. As mulheres representam a base da estrutura de funcionamento das nossas cidades. Nós, mulheres, fazemos um trabalho de cuidado que é fundamental. Tão fundamental quanto menosprezado e mesmo invisibilizado. Muitas vezes nem considerado como um trabalho. Então, eu acho que um projeto que foca no apoio para a continuidade desse trabalho de cuidado das mulheres, reconhecimento dessa potência do papel da mulher na nossa estrutura social, na estrutura de funcionamento das cidades, acho fundamental. A ideia é manter as entregas por mais dois meses, ampliar o alcance para outros territórios e seguir fortalecendo a rede local. Os coletivos fazem isso comprando produtos feitos por comerciantes, agricultores e artesãos da cidade. Dessa maneira, gera uma onda de apoio que se expande para as famílias que vivem do outro lado da margem. O plano é fazer o ribeirão virar mar. E nessa acolhida, dar vazão e autonomia àqueles que participam da jornada. É o que você confere na segunda reportagem da série. Chegou o ribeirão virar mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.